Salve galerinha! Todo mundo tranquilo? Hoje o que a gente vai aprender aqui nas nossas aulinhas de C é escrever em um arquivo, né? Por exemplo, eu sempre tenho um programinha em C e ele queria variar, fazer aquelas coisas todas e aí quando eu fecho o programa eu perco tudo, entendeu? Então, eu quero começar a salvar esses dados que eu coloco ali de uma maneira que quando eu fecho o programa, o desligo o computador, ele não perca. Então, traduzindo isso, eu quero salvar em um arquivo algum dado, certo? Eu quero salvar alguma coisa em um arquivo, beleza? Então, nós temos aqui um jeito de aprender de fazer isso funcionar. Eu vou rodar primeiro o programa para a gente poder, primeiro, ver como é que ele funciona, testar ele, ver coisa e tal. Vou testar só uma vez, daí eu começo a explicar o programa e depois eu faço alguns outros testes que eu tenho programado para vocês. Então, vamos lá! Primeira coisa aqui, ele vai falar que está criando um arquivo, então eu vou escrever o nome do arquivo. Antes de tudo, aqui é a pasta do projeto, tá? Não tem nenhum arquivo aqui, vocês estão vendo aí, né? E agora eu vou voltar para cá, então. Opa, para cá. Vou escrever, sei lá, um arquivo chamado teste, beleza? E vou dar enter. Então, ó, opa, ixi Maria. Arquivo criado. Agora eu vou digitar o nome do arquivo. Agora ele está lendo, né? Ele vai, perdão, deixa eu ver se lê. Não, ele vai escrever no arquivo. Então, em qual arquivo eu quero escrever? Nesse teste. Se eu, por acaso, colocar um arquivo que não existe, ó, e dar um enter, ele fala arquivo não encontrado. Agora, lendo o arquivo, a mesma coisa também, se eu pôr um nome que não existe, ó, eu abri o arquivo, certo? Vamos voltar lá, então. É, aqui agora que eu vou criar, se eu pôr um nome que já existe, ele fala, ó, arquivo já existe, ele não vai sobrescrever, beleza? Então, tá bom. Voltamos àquele ponto que vai escrever no arquivo. Então, agora eu vou pôr o nome certo, teste. É, escreva a frase pra salvar. Um exemplo de frase. Eu poderia colocar números, eu poderia colocar bastante outras coisas aqui, tá? É, outros tipos de dado e etc, mas eu quis pôr frase, sei lá, achei que seria uma boa, um bom jeito de brincar. Bom, escrevi a frase, dei enter, ele pulou ali, mas continua parado ali. O que eu vou fazer? Só pra mostrar pra vocês, né? Pra explicar, eu vou escrever outra frase, então, outra frase de exemplo, beleza? Não quero mais escrever, eu já dou um enter, eu tô na linha de baixo, eu vou dar outro enter e ele vai sair daquele método. Então, agora eu vou ler o arquivo, vou escrever o nome certo e ele tá lá, ó, certo? O nome do arquivo é teste, aqui ó, um exemplo de frase e outra frase de exemplo. Perfeitamente isso, né? Se eu vier agora na pasta do projeto, aquele arquivo que eu criei, tá aqui, ó, beleza? Então, essas duas frases, bonitinho. Agora vamos explicar um pouco do programa, vamos começar a ler ele, porque eu quero fazer algumas observações e depois outros testes. Então, primeira coisa, o main aqui, eu basicamente, é, só tô chamando os três métodos que eu tenho, correto? Então, por exemplo, é, eu vou criar um arquivo, vou escrever um arquivo e vou ler um arquivo, certo? Eu tenho esses três métodos aqui embaixo, tá? Ah, aqui embaixo eu tenho algumas observações, como eu sempre tenho pra vocês, né? Deixa fechado por enquanto. Então tá, então eu quero aqui, no caso, começar a ver primeiro como criar um arquivo. Eu dou um print, beleza? Ah, falando que eu vou começar a criar arquivos, e aqui é mais pra falar qual método tá sendo feito, já que eu não tenho um menu, nem nada aqui, eu não quis fazer um menu dessa vez, pra, pra eu saber, quando eu vou me chamar qual método que é, controle à toa, né? Esse file asterisco arq aqui, já é uma coisa um pouco diferenciada que a gente tem que aprender. É, esse file aqui, é, exatamente, a função do C que trabalha com arquivo, tá? Então, é, é uma coisa determinada, como esse printf, mais ou menos, por enquanto, podemos dizer assim, e aqui eu criei um objeto desse, dessa classe, um objeto desse, desse trem aqui, porque em vez, é como se eu estivesse declarando um char, tá vendo? Eu coloco o tipo, coloco o nome, né? Então, eu pus o tipo e pus o nome, mas esse asterisco, esse asterisco aqui é um, é um, um ponteiro, não vai entrar, por enquanto, muito em cima desse assunto, não. Só saiba que é assim, e fim de conversa, por enquanto, tá? Criei aqui dois charles e um int. Eu vou pedir pra digitar o nome do arquivo que ele quer, eu vou dar o get s no, isso aqui é mais ou menos a mesma coisa que o scanf, só que vocês lembram lá naquela nossa aula de char, que eu tinha que fazer um método com o aile pra pegar, é, o arquivo, deixa eu mostrar pra vocês mais rapidinho aqui. Olha aqui, quando eu tinha o, o, que pegar uma frase inteira com espaço, vocês lembram aqui, que eu tinha que fazer um aile, enquanto aquele caractere que tava sendo lido ali não fosse um enter, eu pegava, usava o método cat char, que pegaria uma letra por vez, não caracteres por, caracteres por vez, colocaria no c, pegava essa, essa, esse char na posição corrente que ele tava, e colocaria, enfiava esse lá dentro, e assim eu construí na frase, né? Aí eu incrementava uma vez, então eu passava pra seguinte posição daqui, pegava outro char, e assim ia, né? Então, aqui nós estamos fazendo diferente, nós estamos usando outro método, tá? Que é o getS. Só um detalhe, deixa eu só mostrar pra vocês, quando eu compilo, ele me fala que dá um erro no getS, se você vir aqui embaixo e olhar qual erro que é, não é um erro, é só um aviso, né? Ele fala que o getS é uma função perigosa e não deveria ser usada, tá? Então, assim, eu coloquei aqui pra vocês, é porque é mais fácil só pra ensinar, vocês poderiam estar usando esse método, esse método aqui, por exemplo, né? Um outro jeito de pegar o, uma frase inteira com espaços e pelo blá blá blá, mas eu queria trazer uma coisa diferenciada pra vocês hoje, mesmo que o compilador não goste, esses motivos. telefinhas pra vocês pesquisarem porque o getS é perigoso, tá? E aí eu faço um strcat aqui com o nome e o formato. Strcat, pra quem não lembra também, nessa aula de char aqui nós temos. Eu tô concatenando, tô juntando dois chars. Então, primeiro o nome que eu digitei aqui e peguei no getS e depois o formato. O que é esse formato? Eu declarei ele aqui em cima e não falei de propósito pra então. Formato, vocês lembram que eu digitei só teste lá e aqui ele apareceu o teste TXT, correto? Então, esse formato é pra dar o formato do arquivo. Num ambiente Linux, se eu criar um arquivo sem formato, não vai ter muito problema, ele vai abrir com o editor de texto, mas no Windows pode dar em joelhinha, né? E eu também deixei eles com o formato aqui, pra gente poder abrir e sempre tá verificando o que tá acontecendo, né? Pra gente poder acompanhar enquanto a gente aprende. Basicamente por isso. Então, aí, beleza. Já tem agora no nome, eu tenho agora o nome que eu digitei mais o formato que eu selecionei aqui em cima, né? Eu deixei ele aqui em cima e já explico pra vocês porquê. Também isso vai ser um pouco o final da explicação. Por que eu não coloquei aqui .txt, por que eu não vi em vez de fazer formato, coloquei assim, né? .txt. Por que eu não fiz isso, Luciano? Logo, eu vou explicar pra vocês, tá? É... Bom... E aí agora, aquele objeto que eu criei, arquivo, vocês lembram lá, né? Com aquela função file, aquele file lá em cima, que eu deixei um pouco mais explicado. Eu vou fazer ela receber esse... Isso aqui. O que é isso aqui, Luciano? Isso aqui é a função pra abrir um arquivo, fileopen, tá? Faz parte dessa estrutura aqui de file, faz parte dessa biblioteca, que tá no SDIU, inclusive. Mas faz parte dessa parte de coisa de parte, tá? Brincadeira. É... Como o parâmetro, esse fopen tem que receber duas coisas. Primeiro, o nome do arquivo que você quer, vírgula, e o segundo, o parâmetro de como abrir o arquivo. O parâmetro de como abrir o arquivo é importante pelo seguinte motivo. Nós temos aqui os modos, né? R, R, W, 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 R, R+, W, 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 A e A+, tá? É... Tá aqui a explicação de todos eles. Eu vou explicar a medida do que eu for usando cada um. O R, ele vai abrir somente leitura. É... Isso mesmo, né? Somente leitura. É... E se o arquivo existir, o arquivo deve existir. Então, se ele existir, ele abre. Se ele não existir, ele simplesmente não abre o arquivo e retorna um erro. Então, por esse motivo, eu falei aqui, ó. Se... É... Neguei... Essa... Essa variável, né? Esse objeto aqui. Ou seja, se ele for aberto, só que não, se ele não for aberto, se ele der erro pra abrir, se eu mandar o parâmetro read que tem que existir e ele não conseguir abrir, ele vai falar o quê? O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse arquivo, então, e vai fazer a mesma coisa, só que agora com o parâmetro A. Por quê? O parâmetro A é append. Ele abre o arquivo pra escrita, ele escreve no final do arquivo, ele não apaga o conteúdo que já existe e se não existe o arquivo, ele cria o arquivo pra gente. Entenderam? Então, ou seja, eu venho aqui e mando só ler. Porque se ele não existir, se ele por acaso não existir, ele vai retornar aqui um... Não existe, só que eu neguei, certo? E aí, ou seja, eu sei que ele vai tá... Que ele não vai existir aqui, correto? Então, eu mando criar ele aqui. Só dar uma mensagenzinha arquivo criado. Caso contrário, else, né? Que a gente também já viu aí no começo de nossas aulas, o arquivo já existe. Ou seja, se eu tentar abrir e conseguir abrir, ele não entra aqui, ele vai entrar no else e falar O arquivo já existe. Por quê? Se eu conseguir abrir, ele existe e eu não posso substituir ele. Eu não posso criar novamente, correto? Beleza. Criamos o arquivo. Agora vamos escrever nesse arquivo. Aliás, vamos ler esse arquivo primeiro. Mais fácil. Numa coisa, falei aquilo ali, criei aquele objeto, tá? É... Aqui eu... Olha, tá faltando uma coisa importante aqui, mas enfim. Já comento sobre ele quando for a hora. É... Aqui eu fiz a mesma coisa. Falei que eu tô olhando só pra fazer um controle. Criou um objeto, criei aquelas variáveis, mandei digitar o nome do arquivo, certo? Recebi o arquivo, coloquei no formato, formato a string inteira. Peguei esse objeto, mandei abrir. Agora eu mandei abrir com R. Ou o quê? Só ler. Eu não posso mexer no arquivo, eu não posso editar o arquivo, tá? E eu vou só ler. Ou seja, se ele vier positivo, se ele conseguir abrir, só que eu neguei. Ou seja, ele não abriu, erro abrindo o arquivo. Isso provavelmente vai dizer pra gente que o arquivo que nós estamos tentando criar não existe. Ou ele pode estar sendo lido por outro processo, por outro programa. E aí ele tem um lock, mas provavelmente não, porque ele tá só lendo, tá? Mas o maior motivo, ele já existir. Caso contrário, né? Se ele não entrar aqui, ele só continua rodando aqui. Se ele entrar no if, ele tem um return zero no final pra já encerrar o método, acabar o método por aqui. Então se ele entrar nesse if, ele já entra no return zero e sai do método e acaba o método, beleza? Então se ele não entrar no if, ele vai ignorar isso aqui, ele vai pular isso aqui, né? E aí ele vai entrar aqui no while então. Então, enquanto eu não chegar no felf, né? Que é o fetch end of file, ou seja, se eu não chegar, ele vai procurar o eof, ele vai procurar o end of file, o final do arquivo. Ou seja, enquanto, como eu neguei, enquanto não for o final do arquivo, eu vou fazer alguma coisa. Esse método felf, ele recebe como parâmetro o próprio arquivo que você quer abrir, tá? Simples assim. Então é isso, beleza? O que eu vou fazer enquanto ele não chegar no final do arquivo? Vou fazer um fget s, que é basicamente o get s, só que pra um arquivo... Ó, o get s eu tô fazendo no programa. O fget s é pra dentro de um arquivo. Então ele vai fazer o file get s, beleza? File get string, tá? Esse fget s aqui, ele tem que receber alguns parâmetros. Nós temos... Aqui. Tá? Ele lê uma string inteira. Geralmente uma linha inteira, tá? Eu vou colocar isso que ele leu dentro da frase. Eu vou ler do arquivo, arquivo. E aqui no 100, é o número máximo de caracteres que ele vai ler nessa linha. Então se o fget s costuma ler geralmente uma linha inteira... Por que ele fala geralmente? Por causa desse parâmetro do meio. Eu quero ler 100 caracteres dessa linha. Você pode colocar um número maior ou menor de acordo com o que você tiver tentando criar, tá? Enfim. E aí, essa frase que ele recebeu, eu só vou vir aqui e dar um print f. Nessa frase, já que essa frase, como a gente criou aqui em cima, é um char, beleza? Eu pus 100 aqui, porque o tamanho do char é 100. Só escolho o número ao acaso, tá? E aí, exatamente, foi o que eu falei que vocês criaram aquele método lá em cima. Quando você vem aqui e dá um f open no arquivo, tá? Que a gente fez aqui em cima, pra abrir o arquivo. Quando você terminar de mexer com ele, você vem aqui e dá um f close, beleza? Tranquilos? Tranquileiras? Então, você tem que abrir e você tem que fechar o arquivo. Você não pode deixar ele aberto. O fato dele ter ficado aberto aqui, é... Poderia dar algum problema em algum momento da execução do programa. Até agora não deu, meio que por sorte, não sei por que, sinceramente, tá? Beleza, vamos lá. Agora vamos escrever o arquivo. Vamos escrever nele, já que eu sei criar o arquivo, quando ele não existe. Se ele existe, ele dá erro. Já sei ler o arquivo, se ele existe, se não existe, ele dá erro. Agora eu quero escrever, dado nesse arquivo, né? Mesma iniciação, não vou repetir isso aqui pra vocês. Mesma coisa aqui, nome do arquivo, concateno, abro ele. Agora aqui, eu vou abrir o arquivo em modo R também, de novo, tá? Por que que eu vou abrir em modo R? Se for possível abrir o arquivo em modo de leitura somente, ou seja, ele tem que existir, eu tô verificando se ele existe aqui. Então, if positivo, if eu conseguir abrir, ou seja, ele abriu, ele existe, então eu vou vir aqui e abrir ele como A, que é um append. Por quê? Porque assim, eu não vou sobrescrever o meu arquivo. Eu não vou apagar o que existe nele e escrever novamente. Por exemplo, se eu vir aqui em W, né? Ele abre o arquivo somente para a escrita no início do arquivo. Ele escreve no começo do arquivo. Apaga o conteúdo do arquivo se ele já existir, tá? Então, o W, ele abre, escreve no começo do arquivo e apaga todo o conteúdo. O W mais, ele abre apagando o conteúdo pré-existente também, tá? Eu só não sei se ele abre no final, no começo, mas enfim, independentemente disso aí. Já o A, ele abre e escreve no final do arquivo e não apaga o seu conteúdo. Principalmente a parte do A, nesse meu, minha vontade de fazer, porque eu não tenho motivo nenhum para ser um ou outro, é que ele não apaga o conteúdo pré-existente, tá? Então, beleza. Aí eu venho aqui e abro ele como A, como A-pend. Aí eu fico aqui, ó. Escrevo a frase para salvar. Leio ela. Concateno ela com um barra N só para dar Enter, só para quebrar a linha mesmo. E agora eu faço o quê? Um fputs, que é o quê? Eu vou pegar um file e vou put, colocar uma string. É um método também. É que ele recebe aqui dois parâmetros. A frase em char ou string e o arquivo a ser escrito, beleza? Então, ou seja, perguntei o que eu queria, li a frase, só dei um Enter, um barra N nela para dar um Enter, né? E escrevi no arquivo, tá? Agora, enquanto o tamanho da frase... Por que ele fica perguntando um monte de frases? A primeira vez ele é forçado aqui, tá? Por que ele fica perguntando agora que ele entra nesse while? Enquanto o tamanho da frase que eu escrevi, strlen, também é um método, tá? Na nossa aulinha de char, aqui na... strlen, tá vendo aqui? Tá aqui na nossa aulinha de char. Enquanto o tamanho desse char, dessa string, dessa frase, for maior que um caractere, eu vou fazer dentro desse while. Ou seja, eu vou pegar de novo a frase, e não vou perguntar mais uma vez. Eu vou pegar de novo a frase, vou dar um Enter nela no final, e vou pôr no arquivo. Pega de novo a frase, dou um Enter, põe no arquivo. Pega de novo a frase, concatendo, põe no arquivo. Aí, o que acontece? Enquanto eu estiver escrevendo alguma coisa, ele está dentro do while, porque a frase é maior que um caractere. A hora que eu der Enter, ela não vai ser maior que um caractere, tá? E aí, ele sai do while. E ele fecha o arquivo e retorna pra terminar o método. Caso contrário, caso eu não consiga abrir esse arquivo, ele vem e só fala, arquivo não encontrado. Quer dizer que o arquivo não existe. Simples assim, tá? Então, o programa é bem simples, mas traz bastante... bastante conteúdo novo pra gente, tá? E aí, a gente pode simplesmente escrever e ler em arquivo, tá? Bom, como teste, eu vou agora fazer o seguinte, eu vou mostrar mais uma vez aqui pra gente recapitular. Tem duas frases aqui dentro, certo? Não deixei vocês lerem, porque não é importante nem ler. E agora, eu vou fazer de novo. Então, eu vou vir aqui naquele mesmo arquivo. Ele já existe, então, não vai criar de novo. O nome do arquivo que eu quero escrever é esse. E vou colocar mais exemplos, outros exemplos. Eu posso pôr quantas frases eu quiser. Quantas quiser. E pronto. Lendo o arquivo, eu vou colocar qualquer coisa só pra ele pular aqui, tá? De novo aqui. Vamos pôr o número agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom? Beleza. Olha lá. Então, a gente pode... Na verdade, a gente pode... ler o arquivo aqui. Ele tá aqui, né? Um exemplo de frase, outro exemplo. Aí, deu um enter, mais um exemplo. Outro exemplo, quando você quiser. Os números e tudo mais. Ou a gente pode só vir aqui e verificar. Tá? Ele aqui. Tá vendo? Bonitinho aí o nosso texto, né? Mas uma coisa que eu queria fazer pra vocês era o seguinte. Eu não quero criar... Não, isso mesmo. O que acontece? Por que que quando eu coloquei esse formato aqui em cima? Que eu falei que era pro final, explicação e mais testes, né? É o seguinte. Toda vez eu faço um strcat aqui, nesse método. Eu faço um strcat aqui, nesse método. Eu faço... Eu faço um monte de lugar no programa. Se eu quiser por acaso, só vir mudar o tipo de arquivo, eu não preciso mudar o programa inteiro. Só mudo aqui em cima, tá? E eu quero mostrar o planilho do Excel, porque eu acho super legal. Então, se você quer criar um programa que vai... Sei lá, o cara vai ficar usado, vai ficar digitando um monte de coisa, daí tem que ser salvo. Amanhã o cara vai trabalhar, vai digitar mais um monte de coisa, que tem que ser salvo mais uma vez. E assim, durante a semana, durante o mês, durante o ano. Você pode fazer assim, tá? Então, vamos lá. Agora eu mudei pra XLS o meu formato. Certo? Então, vamos agora fazer um teste. Teste. Vejam que o arquivo eu sempre coloquei só o nome, eu nunca pus esse formato. E agora, escreva a frase para salvar. Vou fazer um teste. Teste. Excel. Planilha. Sei lá, eu tô escrevendo coisa... Sem sentido, galera. Se eu ler, ele lê também, ó. Teste, Excel, Planilha. Vocês esperavam que eu escrevia. Se eu vier aqui agora, eu tenho a planilha do Excel. Correto? Nós vamos observar aqui, é o seguinte. Abriu aqui. A primeira coisa que ele fica me dando essas mensagens aqui é o seguinte, eu não coloquei o tipo de... Corro de caracteres que era pra tabela fazer. Eu poderia fazer isso no programa, definir, não tem esse problema, mas não é nosso foco hoje. Eu vou dar um Enter aqui. Ele vai abrir nossa tabelinha aqui do Excel, beleza? Então, olha, cada vez que eu dei um Enter, ele pulou uma... Uma... Uma célula aqui nos números, né? Então, ele pulou... Foi literalmente... Quebrando linhas, né? Por causa daquele barra N que eu pus lá, correto? Pô, Luciano, mas eu quero escrever no A, no B, não sei. Eu quero escrever nas células aqui horizontalmente também. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, tem um segredo aqui. Isso aqui é mais de conhecimento nosso mesmo. Se eu vier aqui, então, agora eu vou dar... Pegar aqui no mesmo arquivo e vou fazer assim, ó. Um... Exemplo... Ponto e vírgula. Diferenciado para o... Agora eu vou dar um Enter. Youtube no canal do Garcia Explica. Vamos analisar. É... Eu peguei aqui, coloquei na primeira frase antes de dar um Enter dois pontos e vírgulas no meio, tá? Vou dar um Enter aqui. Ah... E na segunda frase quando eu dei um Enter também mais três pontos e vírgulas aqui, correto? Eu não vou pedir pra ler o arquivo, não. Vamos embora. Vamos lá ver nosso Excel que virou. Deveria pra ver ali mais ou menos, né? Então, olha só. Quando eu dou um Enter, ele quebra a linha mesmo. Quando eu dou um Enter, ele passou do cinco pro seis. Mas quando eu dou um ponto e vírgula, ele passou do A pro B. Então, é assim que você vai manipular as células de acordo com o que você precisa que seja manipulado, correto? Você pode já tentar montar tabelinhas agora com o programa em C, já que nós sabemos como escrever nessas células aqui como a gente quer, correto? Ah, eu quero, eu quero, por exemplo, se eu não quero escrever só, tipo, lá no D e só a partir do 10. É só você contar quantos quebra de linhas, quantos barra Ns, quantos Enters, entre aspas, nós queremos dar pra chegar aonde você precisa. E se eu não quero escrever nada no primeiro, nada no segundo, nada no terceiro, eu ponho um ponto e vírgula, ponto e vírgula e escrevo. Ele vai vir pra cá. Entendeu? Então, cada Enter ou ponto e vírgula vai tomar a ação de ou quebrar uma linha ou, vamos dizer assim, quebrar uma célula do lado. Correto? Então, foi por isso que nesse programinha aqui, pra esse sentido, pra essa explicação nossa, eu deixei o formato aqui em cima, por isso, pra trocar de TXT pra 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 XLS. Alternativamente, vamos tentar agora com o Dock, vamos ver se vai funcionar. teste também, eu quero escrever algo Ah, perdão, eu fiz errado, a pessoa fez errado. Teste, teste, eu quero escrever algo no Word, porque assim é mais legal. Beleza. Ele agora criou nosso Dock aqui, tá? Não sei por que abriu no Kate, vamos ver se ele abre aqui no LibreOffice, ponto Dock, tá certo. Abrir com LibreOffice Writer. E funcionou também, então eu também posso escrever no arquivo Dock, se eu quiser. Da mesma maneira que funcionou no TXT, cada vez que eu dou um Enter, ele quebra uma linha, tá vendo? Então, por exemplo, vocês podem agora, com isso aqui, com um programa desse, fazer um tipo de exemplo, de folha, sei lá, de documento que vocês querem, aonde tem um monte de texto, sabe aquela parte onde está aqui, esse underline que a pessoa tem que preencher, você faz o programinha aqui, pega todos os dados que a pessoa tem que preencher, e começa a montar um documento em um Word, em arquivo.doc, para poder, já ficar tudo montado, então você pode parar de texto, onde o usuário tem que ser alguma coisa, você lê, e usa um com strcat, e vai montando seu arquivo. Isso aí, é só vocês assistirem esse vídeo, assistirem o vídeo de char, pensar um pouquinho, que sai, sai fácil, beleza? Bom, galerinha, para escrever em arquivo, é basicamente isso, nós temos aqui, as funções de leitura, funções de escrita, porque são funções diferentes, se vocês quiserem dar uma olhada aqui, aqui eu posso receber apenas um caractere para ler, aqui eu posso imprimir apenas um caractere, certo? Então, esse F aqui, eu acho que, devia estar assim, funções, isso mesmo, tá? Está aí bonitinho para vocês, como sempre, vai estar na descrição do vídeo, por causa da download desse programa, junto com todos os outros, do nosso vídeo aula, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado, de vocês, e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like, ou dislike, e se quiser, um comentário, ou sugestão, não se esqueça, de verificar nossas redes sociais, e também, o nosso site, onde temos todos os conteúdos, disponíveis para download, em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis, no Library, até a próxima galerinha.